Bom, hoje a gente falou sobre a mulher e a liderança que ela pode e deve desempenhar, né? Esse papel tão importante aí. E a gente sabe que empreendedorismo tem feito parte da vida das mulheres, a gente tem falado e visto muito isso. Mas tem algumas complicações, muitas responsabilidades, porque a gente continua com os outros papéis da vida, né, gente? Filho, vida pessoal e tudo mais. Mas há mulheres que chegaram lá e elas estão sempre dispostas a compartilhar um pouquinho de seus desafios e de suas conquistas. Mara Cakes é uma confeiteira que empreendeu desse ramo, acerta muito e vai compartilhar com a gente um pouquinho da história dela. Maravilhosa, seja bem-vinda. Maravilha. Com coisa mais linda, você ter um evento que tem o seu nome, que reúne milhares de pessoas. 40 mil pessoas. Que coisa maravilhosa. Que grande tudo isso. É grande, é imenso. É imenso. Nem eu sei que eu dei conta de construir tudo isso. É, eu fico pensando, caramba, mas você conseguiu. Coisa linda. Trabalho de formiguinha, tá? Não foi do dia pra noite, não. Tem uma história por trás. Então você vai contar um pouco isso pra gente hoje, porque a gente às vezes desacredita na nossa própria capacidade, no nosso potencial, né? É uma história que inspira bastante, né? E os companheiros muitas vezes debocham quando a gente começa um trabalho de formiguinha, né? Não sei se foi esse o seu caso. Ah, com certeza. Vai ter conta já já tudo em detalhes pra gente. Tá bom. Senta aqui. Obrigada. Já já senta aí do seu ladinho. Você aqui comigo, porque se hoje a gente pode ver e aplaudir a Mara, graças aos nossos olhos, né? Que bom que a gente pode enxergar tudo isso. Eu fico muito feliz. A gente precisa muito cuidar da gente. Coisa maravilhosa. Me conta, como é que tudo isso começou, Mara? Olha, eu comecei fazendo bolo pro meu aniversário, sem pretensão alguma. Isso quando? 2015. Eu tô falando de nove anos. É, mas com um ano de trabalho eu já era muito conhecida a nível nacional e internacional. Por quê? Então, eu acho que, eu sempre falo que o bolo, ele foi um atrativo. Eu acho que a questão que eu abordei esse trabalho com as mulheres, é, trabalhar a autoestima delas, essa, a palestra de... Eu falo que eu dava uma gestão de ânimo nas mulheres quando eu ia ensinar o bolo. Mas você ficou conhecida como? Olha, eu fiz o bolo pro meu aniversário, todo mundo gostou muito, vou tentar dar uma resumida. E aí comecei a fazer pra família, pra amigos. E aí, de repente, queriam que eu ensinasse. Aí montei a primeira turminha na minha casa, com cinco mulheres, sem material nenhum, ensinando ali na mesa da minha cozinha. E a notícia correu pela região, de repente, já estava nas cidades vizinhas, de repente, eu já estava dando aula em outros estados. E aí eu gravava vídeo, colocava no correio. Eu quero mais, eu quero mais. Porque, assim, esse de repente, a gente fica, puxa, por que que isso não acontece comigo? Esse de repente foi através das redes sociais. Foi, eu comecei a postar no Instagram. E aí, a intenção era ensinar ali, mulheres do meu convívio, do bairro. Só que aí começaram a pedir, muita gente de fora. Meu Instagram foi ganhando seguidor muito rápido. Fazia alguma coisa de diferente no Instagram? Na época? Você acha que foi? Não, os bolos foram diferentes, porque chantilly, a gente sempre via eles mais branquinho. Aí eu vim com bolo pink, azul Tiffany, fiz cores diferentes. Os modelos eram legais. É inovação, ninguém fazia o que você fazia? Não, olha, não, o chantilly eu comecei há nove anos, tinha duas ou três pessoas que faziam, que eram conhecidas, mas elas não ensinavam assim, né? E eu comecei a ensinar. Tá. E aí, esse bolo colorido despertou, mas quando eu comecei a dar aula sem ser enviar os vídeos por correio, que eu colocava o CDzinho no correio, para as mulheres, comecei a mandar para o Brasil inteiro. Aí, de repente, eu fiz uma postila de nove páginas, dei muitas aulas na garagem da minha mãe, com as cadeiras do compadre emprestado. Isso aí em que ano? 2016. 2016. 2016, aí você estava dando aula ali na garagem. Estava dando aula na garagem, com uma postila bem simplesinha, espiral. Aí, de repente, eu fiz uma revista, aí lancei o primeiro livro com dois anos de trabalho. Dois anos que eu fiz o primeiro bolo. Como é que você lançou uma revista? Eu fiz. Eu fazia foto lá em casa. Você já tinha dinheiro para investir nisso tudo? Não. Não tinha dinheiro. Eu comecei com bico emprestado, de confeitar. Meu marido tinha um bom trabalho, mas eu, dinheiro meu, não. Comecei mesmo do primeiro dinheirinho dos cursos, eu fui comprando as coisas e foi tudo dessa forma. Você fez uma revista? Mas eu sou de muita fé. A sua revista Mara, é isso? Mas eu não preciso ver o dinheiro, eu tenho muita fé. O dinheiro vem depois, tem que ter coragem. Eu penso assim, esse evento é uma prova disso, que não precisa ter o dinheiro. A gente tem que acreditar na gente, né? Fazer bem feito, com amor, dedicação. Mas aí, mas precisa de parceria, porque vai precisar de dinheiro, gente. Mas a parceria não chega assim, quando você é pequena. Aí, vamos lá, eu quero conhecer essa história, gente. Olha que show. Quando você é pequena, a parceria não... Quando você fala que você fez uma revista, você fez uma revista? Uma revista de receitas. Várias receitas suas. Aí, eu colocava uma foto em uma página e a receita na outra. Então, assim, como que era nove anos quando chegava uma professora em um centro de culinária para dar uma aula? Se ela ia ensinar um bolo de cenoura, ela entregava só a receita do bolo de cenoura. Se a receita era do bem casado, ela entregava só o bem casado. Então, qual foi o diferencial que a Mara chegou nesse mercado? Entregando uma revista, uma pochila completa. Nela tinham várias massas, vários recheios, a cobertura do bolo. Então, eu dei várias opções. Então, quem comprava a minha aula, não recebia uma receita. Recebia um livro inteiro. Entendi. Isso foi um diferencial, não existia na época. E, geralmente, uma culinarista, ela ficava na região dela, dando aula. Eu peguei uma mala, duas malas de 40 quilos e saí por todos os estados do Brasil. Interior de Bahia, interior de Alagoa. Peguei um antitrabalhador. Eu ia onde as pessoas me convidavam. Eu nunca escolhi as pessoas. Elas me escolhiam. Você ia de graça ou você ia para receber? Eu vendia. Eu postava na rede social. Por exemplo, eu vou estar lá em Salvador. Já esgotava. Todo mundo comprava, botava em Maceió, esgotava. Mas, hoje em dia, não é mais assim, né? As redes sociais mudaram. Mas é porque hoje tem muito. Há nove anos atrás, não tinha quase. Não tinha nem live naquela época. Eu já tinha o quadro Mara Convida. Que eram as lives que existem hoje. Não tinha live nessa época. Entendi. Eu fui fazendo umas coisas diferentes. Eu acho que eu tive vários diferenciais. Em 2015, em 2016, você estava dando aula ainda na garagem. Em 2017, lancei outro livro. A força na rede social mesmo começou em 2018. Não. Eu fiz o primeiro bolo dia 28 de março de 2015. Março, abril, maio, junho. Em julho, eu já tinha aluna online em todos os estados do Brasil. Em quatro países. Em quatro meses eu já tinha. Caramba! Era pra ser. Sensacional. Era pra ser, né? Sensacional. Só que, eu acho que eu, Mara, eu tenho uma boa parcela nisso. Porque, pra mim, nunca foi só o trabalho. Eu não sou a pessoa que estou vendo o dinheiro primeiro. Eu não estou vendendo o curso. Muitas vezes, as mulheres mandavam assim no meu WhatsApp. Mara, eu não tenho condições. Mas, meu marido perdeu o emprego. Eu preciso vender bolo pra sustentar a família. E eu nunca recebi delas. Eu não, eu te mando agora. E eu pedi o e-mail. Então, eu enviei muito material pro Brasil inteiro, sem as pessoas me pagarem. Sempre querendo fazer. Sempre querendo ajudar as pessoas. Querendo somar, né? Nessa classe. E eu acho que eu transformei bastante esse mercado, né? Do que é hoje a confeitaria. Coisa boa. Coisa bonita da gente ver, né? Mas sempre pensando no próximo e não em mim só. Eu acho que foi uma coisa que foi muito compartilhada. E hoje eu vejo as pessoas colherem. Assim como eu colho, né? O sucesso não ficou só pra mim. Mas ele espalhou pra todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida diferente na confeitaria hoje. E você acha que hoje a gente ainda tem espaço pra um crescimento exponencial como o seu? Tem, com certeza. É um mercado que só cresce, né? E cresceu muito nesses nove anos. Há nove anos, pra você ter noção, não tinha nem material. Quantas vezes eu ia em uma loja aqui em São Paulo, comprava um monte de assadeira e mandava pros interiores de estados, assim, do Nordeste. Você é da onde? Hoje eu sou de Presidente Prudente, interior. Mas quando eu fiz... Sotaque carregada, né? Mas quando eu fiz o primeiro bolo, eu estava morando em Paranavaí, no Paraná. Meu esposo era gerente de supermercado e mudava muito de cidade. Olha que demais, gente. E hoje eu tenho franquias. Tenho loja de franquia até em Portugal, em Lisboa. Uau! É que é a minha outra empresa, sem ser a Mara Kicks Fair. Meu pai de céu! Ela virou uma grande empresária. Olha aí, o tanto de gente. É muita, gente. Esse ano o tema é flashback, tá incrível. Com o ano passado, o tema é circo. As feiras não eram também temáticas, foi um diferencial meu também. Que máximo! Corta a fita. Mas você é mega empreendedora. Muito pouco tempo pro meu bate-papo aqui, porque eu tô curiosa e queria saber muito mais. Eu tento falar rápido. Agora, esse evento, ele acontece uma vez por ano? Amanhã, é. Quinta, sexta, sábado e domingo. A partir de meio-dia às 20 horas. E já tá em que edição? É a quinta, porque eu lancei uma edição no Nordeste agora. É a quinta edição. Incrível. Eu tenho todas as marcas lá de confeitaria, as marcas patrocinadoras. Hoje você tem uma equipe que trabalha com você. Ah, tenho. Sim. Mas eu tô muito ligada. Eu tava contando ali, enquanto esperava. Se você chegar no evento, eu cuidei de cada coisinha que tem ali. Eu gosto, eu amo. Muito. Tem muita paixão por esse projeto. Olha, meus parabéns. Então, Mara Cakes Oficial lá, tem todas as informações do Mara Cakes Fair. Entra lá pra você conhecer mais e qualquer hora você volta pra contar a sua história todinha aqui, porque eu fiquei curiosa. Porque demora, é muita coisa. Quero saber tudo. É muita coisa em pouco tempo. Obrigada, querida. Você abençoe muito, muito sucesso, viu? Amém, recebo.